Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em 7 cidades. Olá, hora de passar o dia a limpo. Foi encontrado agora à tarde o corpo do canoiense Carlos Friedrich Jr., de 37 anos, que desapareceu nas águas do rio da localidade de Rio Bonito, no interior de Porto União, ontem à tarde. Os bombeiros de Porto União haviam iniciado as buscas ainda na tarde de domingo e encontraram um par de chinelos e um óculos da vítima, apesar de a equipe não ter informações precisas do seu desaparecimento. Na manhã de hoje, as buscas foram reiniciadas e o corpo foi encontrado por volta das duas e meia da tarde. Também hoje, cedo, foi encontrado o corpo de outro homem vítima de afogamento, mas desta vez no rio Iguaçu, em União da Vitória. Segundo informações de um colega de pesca, a vítima teria caído no rio após tentar desenroscar uma linha de mão. Há cinco dias, a Secretaria de Saúde de Canoinhas está sem o registro de paciente canoiense internado, confirmado para a Covid-19. Uma pessoa moradora de Canoinhas, no entanto, está internada na Covid-19 do Hospital Santa Cruz, mas com suspeita, aguardando o resultado do exame. Também não há registro de paciente canoiense internado em hospitais de outros municípios. O Estado também divulgou um dado bastante promissor. Hoje, faz entre dez dias que o Estado não registra paciente aguardando por leito de UTI. Dois detentos fugiram da unidade prisional avançada de Canoinhas na manhã desta segunda-feira. A fuga teria acontecido por volta das sete horas. Policiais militares e agentes penitenciários trabalham para recapturar os fugitivos. A UPA repassou informações sobre os fugitivos. O trabalho de monitoramento dos recursos hídricos e preservação de nascentes em 54 mil hectares de florestas plantadas fizeram da West Rock de Três Barras uma das vencedoras do 22º Prêmio Flitz Miller 2021. Ela se destacou na categoria Preservação de Insumos de Produção. A premiação, que será entregue no dia 13 de dezembro em Florianópolis, é o principal reconhecimento ambiental de Santa Catarina, concedido pelo governo do Estado. E atenção clientes e usuários da Caixa Econômica Federal. A partir de amanhã, a agência de Canoinhas volta a atender no horário normal, das 10 da manhã às 3 da tarde. Estas foram as principais notícias de hoje. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho